Álvaro, hoje saiu o IGPM, que encerrou novembro, tendo uma variação positiva, 0,02%, depois de ter avançado 0,64% em outubro, acabou ficando um pouquinho abaixo da expectativa, mas eu queria saber como você avalia esse dado e também os reflexos desses subíndices, o que eles significam para a nossa economia? É, na verdade, Paula, o grande efeito ficou por conta do IPA que veio com uma deflação de 0,29% e também, aí se nós pegarmos mais o IPA agro com uma queda de 2,13%, isso acabou puxando para baixo a inflação pelo IGPM, que está muito descolada do próprio IPCA, né? Mas, de qualquer forma, é um desafogo pela área agrícola, é um desafogo pelos minérios que caíram, é um desafogo para a inflação que o Banco Central persegue e que está muito difícil de chegar em 2022 próximo da meta, a meta de 3,5% e, na verdade, para o IPCA, né? E, na verdade, o mercado já trabalha acima de 5% e acima dos 5% é acima do teto também previsto no ano de 2022. Então, a gente pode ter algum desafogo em matérias-primas, em produtos agrícolas, em proteínas, mas, na verdade, a pressão equacionária é bem mais persistente e muito menos transitória do que nós estávamos esperando e, principalmente, o Banco Central. Álvaro, ainda vou falar um pouquinho mais, depois, detalhadamente, aí, sobre essa questão, principalmente do Focus que veio hoje atualizando, mas só para a gente concluir essa parte do IGPM, a gente sabe que muitos contratos de aluguéis são reajustados, geralmente, pelo IGPM, né? Apesar que já tem muitos locatários tentando negociar aí com seus locadores para tentar mudar esse índice por conta do aumento expressivo que ele teve nos últimos 12 meses, mas, de certa forma, como que você acha que o investidor, ele pode avaliar o IGPM e o IPCA em relação aos investimentos dele? Quais são as vantagens e os pontos fracos desses indicadores nessa perspectiva? Olha, todo indicador mostra uma situação de uma cesta de produtos, né? O IPCA tem os seus pesos, o IGPM tem os seus pesos, às vezes se utiliza, como você falou, para aluguel, é até considerado chamado pela imprensa como a inflação do aluguel, né? O IGPM, mas, na verdade, os mercados se parametram pelo IPCA, que é a inflação oficial, que é aonde você consegue aplicar em renda fixa a IPCA a mais alguma coisa. O IGPM fica um pouco para trás no que diz respeito aos investimentos. Mas, de qualquer forma, todo índice de inflação mede determinadas coisas. Então, quanto o consumidor, o investidor, tem que se pautar pela sua inflação. E a sua inflação se aproxima mais do IGPM, se aproxima mais do IPCA, do... Enfim, ele tem que trabalhar muito perto do negócio dele, da inflação, da casa dele, do domicílio dele, para poder tentar minimizar os reflexos de uma inflação ascendente. Mas eu diria que todo indicador tem uma metodologia e todo indicador mede determinadas coisas. Então, tem que olhar o que fica mais próximo de cada um, né? É a inflação dos mais velhos, a inflação dos mais pobres. Então, você tem que se pautar muito mais por isso. Mas eu diria, a inflação oficial é o IPCA. O IGPM ainda é muito usado nos aluguéis, mas esses aluguéis têm sido bem negociados ao longo do tempo, por conta do IGPM bem mais alto. Então, os proprietários de imóveis para aluguel têm negociado muito em cima disso e têm negociado bem abaixo do próprio IGPM.